Fala da R aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês minha gameplayzinha, League of Legends. Eu tô jogando Tigreira no mid, então vamos nessa. Caras, é o seguinte, tá? Nessa gameplay daqui eu quero fazer uma parada nova com vocês. Eu quero fazer a build do TF Blade, que ele... não sei se ele inventou, mas ele começou a aplicar nas filas dele. E, mano, deu muito certo, é uma build que muita gente tá começando a fazer agora. E eu quero mostrar pra vocês porque que tá vindo tão forte, tá ligado? Então, já vamos nessa. Antes de tudo, mano, não esquece de deixar o gostei se você curteu gameplayzinha. Se você, cara, quiser acompanhar mais coisas que eu posto aqui, se inscreve no canal. E se você não quiser perder nada, ativa o sininho, porque de vez em quando o YouTube dá uma vacilada ali e não te envio um videozinho meu. Então, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Tranquilíssimo? Caras, é o seguinte, tá? A build do TF Blade, ela se baseia basicamente em você fazer cutelo ao invés de fazer esterac. Então, tipo assim, você vai começar a deixar mate se você quiser, normalmente. Você pode começar as trinity também, né? E você faz sua bota, sua trinity, tranquilo. E quando você vai passar pra esterac, você pode escolher entre a esterac e o cutelo. Tudo bem que o cutelo e a trinity vão ter mesmo o passivo do fago, tá ligado? Mas vocês têm que saber que, tipo assim, mano, o cutelo é um item muito mais barato do que a esterac. Não muito. Mas, enquanto a esterac custa 3.200, o cutelo custa 3.000. E, tipo assim, os stats não são tão diferentes. A esteira que dá 450 de vida bônus, enquanto o cutelo dá 400. O cutelo dá 40 de dano de ataque, enquanto a esteira que vai dar, tipo, sei lá, 10 de dano a mais ou 20 no máximo, tá ligado? Mas, o cutelo, ele também te dá penetração de armadura e ele também te dá 20% de cooldown reduction, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que escolher e você tem que tomar a sua decisão, tá ligado? Ou você vai jogar com o escudo, ou então você vai jogar com essa redução aí de muitas coisas. Com essa redução de tempo de recarga, de 20%, e com a penetração de armadura. Tranquilo? Então, vamos testar aqui como é que vai ser. Eu fiz uma pequena alteração na minha runa de Irelia pra jogar essa partida aqui. Eu acabei, portanto, por pegar o Até a Morte, ao invés de pegar o Golpo de Misericórdia. E eu também peguei a linhagem. Por que que eu peguei a linhagem nesse mesmo tipo daqui? É uma parada bem simples, na verdade. Como eu tô jogando contra uma Morgana, que é um campeã range, ela vai conseguir, tipo, empolquear muito nesse mesmo tipo daqui. Isso é como vocês podem ver aqui no momento, né? Então, como eu tô empolqueando bastante, eu acabei, tipo, optando por pegar... Acabei optando por pegar linhagem, porque isso vai conseguir me dar uma base de sustento um pouco melhor, tá ligado? Um pouco mais pra frente. Eu também tô com Triunfo, normal, e com Conqueror. Padrãozíssimo demais. Eu bati no Minion, eu bati no Minion, eu bati no Minion, eu bati no Minion, eu matava muito... Ai, cara, eu bati no Minion. É, eu gastou os dois spells, então acaba sendo meio frio pro Warwick, eu acho. Nossa, cara, eu bati no Minion, velho, eu não acredito que eu fiz uma burraça... Burraça? Não, uma burrice dessas, velho. Ela tá bem no meu frente agora, na verdade, porque ela formou menos que eu, mas ela pegou uma kill. Não foi o Force Blood, graças a Deus. O F1 foi lá no top. Cara, que vacilo que eu dei, mano. Eu bati no Minion. Eu tava tão nervoso pra bater logo nela, que eu fiquei apertando o A no chão, e quando ela saiu de perto, o Minion se aproximou, porque ele agrou em mim. E aí eu só me ferrei mesmo, tá ligado? Ai, cara. Que coisa chata. Tá tranquilo. Cara, eu vou conseguir manter seu rio paradinho aqui, bem de boas. Mano, por que Jungle Handle sempre... Mano, os caras sempre passam roubando meu XP, velho. Tipo, pra quê, cara? Tá ligado? Não dá uma voltinha, passa na moral, tá ligado? Cara, eu quase matei ela, velho. De novo, ela quase foi de base. Foi muito quase, velho. Olha o cara aparecendo no Minion de novo, velho. O cara tá viciado em pegar minha XP, não sei, velho. O cara tá tenso aqui no Minion, tá tenso. Olha o rameiro aqui. Sai daqui, rapaz. Vai, então me interromou. Meu Deus, eu tomei, velho. Cara, por que que eu tomei isso, velho? Me fala. Se eu não tomo isso, ela tava morta. Tipo, demais. Ela jogou direitinho, certo nesse Bind. Ou eu joguei muito mal tomando o bagulho. Mano... Ai, não deu. Ah, cara... Meu Deus. Mano, além de eu ter errado o bagulho, eu ainda perdi meu quê? Mano, foi o ápice aqui do erro, tá ligado? Meu Jesus. Cara, eu vou deixar a barra daqui. Acho que eu vou ressaltar de novo, velho. Não tem nenhuma frutinha pelo rio pra eu conseguir pegar. Mas eu vou puxar de novo, na real. Ó, o produto aqui não tem uma poção. E que ela quer dar bem mais do que eu, tá ligado? Então eu vou aproveitar isso aqui pra puxar isso. Vou aproveitar esse fator pra puxar isso, no caso, tá ligado? Show. Bom, ainda bem que a minha B... O que eu quero fazer é mais pro Lace Game, né, rapazes? Bom, é só a gente chamar de boa. Tipo, eu não tô farmando mal, tá ligado? Ainda bem. Ela tem menos farm do que eu agora. E a gente tá indo até direitinho nesse farm, tá ligado? Então, por enquanto, é mais isso que importa do que outra coisa. Vou adiantar logo o MyTrend. Eu não preciso ficar limpando a wave, tipo, demais contra essa mulher. Porque eu tenho o Clear direitinho com o meu Case, tá ligado? Então, se ela estiver morta, ela não vai puxar a wave. Entendeu? Então, me sustenta bastante. Só ruxar logo a minha Mercury Threads. E dar o In-Ans, tipo, sempre que eu puder. Pra manter ela morta, tá ligado? Ou fora da lane. E aí, a gente consegue, tipo, manter essa nossa vantagem de farm que a gente já tem aqui. Que é o nosso objetivo nesse jogo daqui principal, eu acho. Ela gastou o Bind dela meio à toa. Mas ela gastou o Bind dela meio à toa, no momento, é interessante pra ela. Porque eu não posso dar o In. Tem muito Minion, tipo, puxando na minha direção. E além de ter muito Minion, ela tem o In também, tá ligado? Então, não é muito divertido eu só dar o In agora. Show. A gente conseguiu contra-puxar essa vida aqui. Respondemos bem, farmamos quase tudo. Super de boas. Meu pai. Cara, essa esquina morrendo é meio estranha, né, velho? Quando ela me deu o primeiro ataque dali, eu jurava que ela tava me atacando o quê? Tipo, de cara, assim, velho? Sei lá. Bom, ela sempre quer me empurrar pra tower. Eu sempre quero transformar a minha revzinha e tudo mais. Então, estamos de boas. Ela vai tá empurrando a minha revzinha dali, mano. Minha mordezinha dali. Se ou esse Warwickão quiser vir no mid, vai ser humilde. Se quiser também não posso contar coisa, né? Ela já gastou o shield, hein? Lá vem a bolinha do poder, velho. Meu pai. Warwickão, me ajuda, filho. Ele tá fazendo blue ali. Nossa, o cara caiu fazendo blue. É pra você ver. Pai, papai. Pô, agora ele quer vir, mano. Caralho, Warwickão. Tu caiu fazendo blue, querido? Meu Jesus. O Panther não podia vir porque ele tava resistendo no top. Então, eu até entendo ele não ter vindo. Mas o Warwickão ali, caralho, parceiro. Warwick, mano, o Samuel é do mid, cara. Mano, esse Warwick... Cara, esse Warwick tá me disputando muito, velho. O cara não tem capacidade de gankar o mid, velho. Meu Jesus Cristo. Cara, eu nem sei onde é que essa muleta tá agora, velho. Olha que agora até eu me perdi aqui, velho. Ah, não tá ali. Ah, por que eu não vai conseguir matar ela? Putz, mas deu um dano de bom até. Tipo, ela tá perdendo XP aqui, tá ligado? Então, pessoal, mano. Eu acho que ela não tem que ter pain em nada, então tô tranquilo. Acho que eu consigo pegar essa barrigadinha aqui sem muitos problemas. Corretíssimo, corretíssimo. Show. Por mais que a gente tenha morrido pra ela aqui naquela vacilada que a gente deu, batendo na wave, a gente tá muito na frente dela, mano, no jogo. Tipo, a gente tá... Ela tá sem ignite agora, e eu também tô... com, tipo, muita vantagem de CS, tá ligado? Ela perdeu várias waves, tipo, muito de bobagem dela, sendo muito sincero. Então, a gente tá bem na frente. Eu vou esperar aqui na base rapidinho, velho, pra pegar essa Mercury. Eu vou... Com isso, eu vou perder sua vida aqui, na real. Só de, tipo, só de não ter... Não estar na wave agora, eu já perdi aquela... Não estar na lenha. Agora eu já perdi aquela wave. Porque a Morgana custa bem rápido. Mas, enfim. Vai, Riki. Ah, só vem mid. Tipo, ela fica low direta, mano. O Riki não vem mid. Então, sei lá. Isso eu tô meio que chocando. Agora eu tô com... Tipo, mano, além de ter fechado a bota 2, que é essa Mercury, eu também fechei o Fago. Então, isso, tipo... Mano, me dá 2 atributos muito importantes pra jogar contra a Morgana, tá ligado? Que além da tenacidade de bônus, eu também acabo ganhando... Tipo, move speed, tá ligado? Então, a esquiva das habilidades fica muito melhor, tá ligado? Muito melhor mesmo. Show. Vou guardar aqui a parte de baixo do mid agora. Eu não tô com muito medo de tomar um gankzinho forte do Ramos, então, sempre eu guardo... Tento guardar a entrada de ângulo dele, tá ligado? Pra fortalecer o bagulho aqui. Tem uma pink ali, velho. Ei, alô? Ah. Esse Warwick tá lagado, 100%. Não é possível, velho. Mano, o cara sentou na pink e falou assim, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu pinguei ele. Ah, não vou não. Tá ligado? Mano, não é possível. Eu tô muito suave. Eu vou tentar deixar a wave parada aqui, mano. Eu vou esperar, tá ligado? Se tá tranquilo. Show. Aí eu vou ficar parada aqui um pouquinho, porque a próxima vai colar aqui, né? Onde a gente tá agora. Mano, eu procedo, tipo, freezar a wave, ou parar a wave assim, travar ela, só você deixar 3 milhões magos vivos, tá ligado? Outra script, mesmo. Não precisa ser mago, não. Normalmente você deixa o mago, porque o... Guerreiro morre antes só, tá ligado? Mas sempre você deixar... 3 magos. Tipo, agora aqui, por exemplo, eu posso deixar essas... 3 aqui, tá ligado? Essas 3 aqui, super tranquilo. Ah, a Morgana não tá aqui, eu vou dar a minha de novo. Ela pode estar indo lá responder o Warwick, mas não tá. Ainda bem. Ela vai dar o W na back wave, de novo. De praxe. Então a gente só... Mano, eu consigo dar uma guiazinha nela. Agora, brabo aqui, ó. É isso. Mano, eu surfei agora, viu? Caraca, agora... Não, agora eu surfei. Ah, tranquilo. Foi bom, mano, foi bom. Ela gastou tudo, tá ligado? Ela gastou flash, ela gastou ult, e a gente tá, mano, saímos ilesos desse dive, a gente que não gastou as mesmas coisas. Então, o cooldown vai ser bem parecido. Ela vai travar no minion. Ó, tudo de boa, mano. Tô tranquilíssimo aqui. Ele já gastou o W dele. Isso quer dizer que temos livre acesso a essa vida aqui. Ah, tranquilo. Ó, tranquilo. Show. Vou dar B aqui logo, pegar meu flaguinho, quer dizer, meu fulgor. Aliás, pode errar. Pode errar. E aí, foi esse fulgorzinho aqui que a gente já, tipo, mano, fica bem mais na frente da Morgana, tá ligado? Por que a gente fica bem mais na frente da Morgana? Vocês me perguntam. E eu te respondo. Porque agora a gente consegue dar IK em alguns minions que a gente não dava IK antes. E aí, com isso, a gente consegue surfar melhor, ter mais fluidez na lane, e talvez até sair do bind lá mais rápido, mais facilmente. Então, é só vir, mano. Cara, ainda assim, é a mesma história. É só o Rick me engancar. Mas, até o Rick me engancar, eu tô vendo que vai ser difícil, viu? Então, eu tô ficando só na minha mid lane mesmo. Ela já gastou o bind dela. Fazer o mesmo esquema, ó. Puxar o wave pro ladinho aqui, tá ligado? Assim, eu travo já o avanço da wave. Ela nunca chegar na tower. E a gente fica bem mais tranquilo. Agora, ela vai ter que prestar muito mais atenção nos minions que estiverem morrendo perto dela, tá ligado? Porque ela já percebeu que da última vez eu dei um engagezinho nela por causa de um minion que tava morrendo perto dela. Sacou? Então, ela vai ter que se cuidar um pouco mais agora. A manhã sumiu de novo. Deixa eu botar aqui embaixo. Proveitar que os minions tão me seguindo mesmo. Tem careia aqui embaixo, entendeu? Tem uma wardzinha dela aqui em cima, a índia. Ó, ó, ó. Ó o Rickão. Assim que eu for voltar, eu consigo tá aí caindo aquele minion de trás. Então, calma lá. Ela vai vir dar o W nessa wave daqui porque ela não tem lá pra se pá. Ou será que ela desce? Tá descendo, tá descendo, tá descendo. A gente não saiu já, tranquilo. Ó, e nessa do que ela tava descendo, o meu time tava saindo, a wave continua parada no mesmo lugar, tá ligado? Então, mano, isso quer dizer só que tipo, a gente tá fazendo dano pro andar certo. Tipo, com a wave aqui, ela não consegue só me puxar muito rápido e ela fica bem atrás, tá ligado? Então, a gente tá suave nisso. Olha lá, hein? Ó, o Fugor voltou. Ela errou tudo, velho. Eu não vou conseguir fazer o que eu tô falando de dar IK no minion de um mago pra pular nela ou não, porque ela tá jogando nem safe. Vou dar a curve pra o meu time fazer aquele dragão ali mesmo, vou rodar dentro de algum dos caras. Ou acho que vai ser o melhor plano? Pô, eu tô formando bem direitinho, velho. Eu tô satisfeito do meu farm, esse eu daqui. Ah, alguém mordou ali atrás. Nossa, quase que ele tomou, velho. Boa. É isso, nice. Eu lutei ali, por mais que eu não tivesse meu Q, mano, pra dar slow nos caras, tá ligado? A minha ultzinha dá slow em quem pisa nas lâminas, então eu consegui dar um CCzinho da hora nos caras ali. Pegou nos três, mano. Eu consegui ter matado todo mundo se tivesse meu Qzinho, mas eu tava sem meu Q. Infelizmente. Ai, papai. Não, meu Q. Não sobe, não sobe. Agora o Q, ele tá morrendo embaixo. Eu vou nisso, mano. Se estuna... Eita, bardão! Meu bardão, meu bardão, meu bardão. Meu Deus do céu, meu pai amado. Ai. Isso, ele mirou no bardo. Graças a Deus, tô safe. Saiu ileso dessa play aqui, graças a Deus. Mano, se eu morresse pra apagar o pato ali do bardo ainda, ia ficar muito triste. Ah, muito triste. Cara, o bom é que enquanto tá rolando essa treta todo, o Panteão tá levando o top todo, tá ligado? Então a gente tá bem tranquilo. Cara, eu errei o bagulho? Ai, eu errei. Eu tava sem fogor, né? Tô muito tranquilo, tô muito tranquilo. Fazer aqui a galinha do cara. Em breve a gente consegue fechar a trinite e aí a gente já começa a fazer o nosso plano de fazer cutela logo depois. Cara, se a gente fizer cutela, mano, eu janto essa morgada muito rápido, velho. Sério mesmo. Só preciso ter o dinheiro e a perspicácia. Mas tirando essas duas coisas, mano, eu janto era muito fácil. Fechei a trinite. Fechamos trinite no tempo bom, velho. A gente tá com 130 de farm aos 15. Tão formando direitinho até. Podia estar formando melhor? Podia. Mas não tá mal não, mano. Considerando que eu caguei aquele engage dele level 1, tá ligado? Só, mano, tomei... Bati no Mino pra ele bater nela e tudo mais. E levando em consideração também que, tipo, pô, mano, é uma Morgana me dá uma tiposte toda hora. Tô muito suave. A Ruin tá lá top tá 06, né, velho? Cagadíssimo. Então, pelo menos o Warwick não me gankou, mas, tipo, fez certo em outras lentes, tá ligado? Porque, mano, o que mais me dá raiva é quando o Jungle não te ganka, senão que você é uma lenda muito suscetível a gank como o Mid era. Por mais que a Morgana sempre, tipo, tem o push da wave, ou seja, ela sempre consegue empurrar muito fácil, eu tava frizzando. Então, tipo, o meu frizz ali, mesmo, tipo, tirando muita vida minha, tava fazendo com que ela se arriscasse muito pra dar uma outra poça e terminar de puxar, tá ligado? Então, o Warwick não me gankar numa posição, tipo, dessas, que eu tô, mano, deixando o gank fripa o cara, praticamente, tipo, meio que me força um pouquinho, tá ligado? Né? Senti um pouco ali, é, 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 meio triste, né, eu diria? chateado, zangado, bravo, talvez. Porque, pô, o cara, tipo, a Morgana tava numa posição muito ruim pra ela, tava tendo que se arriscar pra dar a poça, por exemplo, entendeu? Que era meio na cara ali que era de boa pro cara, Mas o cara não tava no cara, não. Se pá, que agora a Morgana vai subir lá e vai dar bosta pro panteão, velho. Pô, ela não subiu não, mano. O bom é que essa Morgana é meio, meio assim, tela, né? é isso, boa. Hum, se pá que eu morri aqui agora. Agora eu morri mesmo. É, mano, eu fiz o que deu ali, tá ligado? Eu fiz o que deu. A gente, mano, trabalhei ali, tá ligado? O problema só é que chegou a Lúcia, né, velho? Aí eu não tinha muito o que fazer. Se fosse só a Morgana eu conseguia matar ela de novo ainda. Mas chegou a Lúcia e me ferrou um pouquinho, me complicou. Mas tranquilo, tá de boa. Eu acho que a Senna lutou no momento meio errado. Se ela tivesse guardado um pouco mais o ult dela teria sido melhor. Porque eu não tomei muito dano, assim, dos caras pra ela precisar dar aquela ult naquele exato momento, tá ligado? Então eu acho que ela podia estar guardando um pouco mais. Mas não é que não, ela lutou. Tem cena que ainda isso faz, então muito boa Senna. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu fico lisonjeado pela sua ult. Por eu ter merecido sua ult, se leste. Lisonjeado. Simbora, rapaziada, simbora. Mano, tamo suave por enquanto. Tamo suave, tá ligado? Eu tenho que voltar a farmar que eu dei uma parada agora de farmar nessa playzinha aí principalmente, tá ligado? Ó o bardão, mano. Mano, o cara tá explodindo o Lúcio, velho. LOL. Tá, né? Ó o bardo é bonecão, se para. Seu spikezão aí tá na fome também, vixi maria. Tranquilo. Mano, o bardo de cara morreu 14 vezes só, tá ligado? Super tranquilo. Tô no caminho aqui já do cutelo, tá ligado? Vocês vão ver, como é que vai ser, tá ligado? O bom, mano, de fazer já o cutelo assim, é que tipo assim, eu agora tô com 30% CDR e eu não fecho o cutelo ainda. Quando eu fechar eu vou ter 40% direto, tá ligado? Só com esses dois itens. Então, mano, a minha marca, ela já vai ter tipo, a minha marca, ela demora 5 segundos, se não me engano, de ela ter o tempo de validade é 5 segundos, tá ligado? E o meu Q, tipo, em tudo, no máximo, 40% CDR vai demorar 4.7, 4.8, uma parada assim, pra voltar. Então eu vou poder usar meu Q pra colar nos caras e além de eu tacar meu Q pra colar nos caras eu vou poder, tipo, o tá ainda, super tranquilo. Pega esse cara, pegou em mim, cara! mano, como é que o bagulho pegou em mim ainda, cara? Tinha um maluco dentro de mim, praticamente, pegou em mim, velho. Não faz sentido isso. Sério mesmo, não faz sentido não. Eu vou, eu vou, beita barro, beita barro, beita barro, caralho, caralho. barro não quer beitar, velho. Eu morri aqui. Cara, só o bardinho beitar ali que a gente matava geral, mano. O cara não quer dar aquilo pra mim, né? Palhaçada. Show. Ah, tem um RT aqui? Nossa, eu jurava que eu tava assim aqui. Enfim. Já tem um jeito pra fechar com o Telo. Não? Nossa, essa é a revida que vai me dar um jeito pra fechar com o Telo. Mano, vocês já estão vendo que tá muito mais fluida a gameplay da Irelha assim, tá ligado? Só com muito CDR e tudo mais. Tipo, por mais que eu ainda não tenha penetração de armadura que eu falei que, né, eu teria e tudo mais, já que eu tô ocultando pelo cutelo, mano, já tá muito mais fluido a gameplay assim, na minha opinião, tá ligado? Porque eu não teria 30% CDR nesse ponto de jogo aqui não, tá ligado? Então, acho que esse é o bagulho. Caramba. Nossa, eu só faleci, velho. Mano, tipo, sei lá. O meu, o meu E foi muito troll porque eu devia ter esperado. Mano, tipo, eu tava muito óbvio que descia mais alguém em mim, só que eu acabei só me precipitando muito e tá aqui o E, tipo, é isso, tá ligado? Tá no amor de Deus. E aí eu errei também. Se eu tivesse pulando acertado nela, teria sido humilde porque eu teria conseguido já dar um Qzinho e aí, pô, mano, um Qzinho meu acertando o cara já dá um daninho da hora, que é 85 mais 111 de abd, tá ligado? E me cura em 37. Então, já ia ser uma curinha da hora e um daninho muito mais da hora. Mas, tranquilo, tá vendo? Não, mano. Fechamos o cutelo, agora sim, agora vai ficar doido. Agora vai. Aquela, eu morreria demais. Mano, tem 3 no Pantheon lá. Eu acho que ele sai vivo ainda disso. Sai não, sai não, sai não. O cara foi rolado. Cara, eu vou ficar topside agora, véi. Pantheon morreu, Pantheon marreu. Tá 40% CDR. Tipo, se minha runa tivesse ainda a pesificácia cósmica, eu teria mais um CDR, tá ligado? Eu seria mais um mid ainda, pô. Aí eu ia já fazer... Ia ser tipo o Bisco... Ia ser o Tônico, e a pesificácia cósmica, se eu não me engano, porque... Tipo, não faz sentido muito... Não faz muito sentido. Como a Irelia já pega... A porção corrupta, não ia ser muito... Lógico fazer... Tipo, o Biscoito, se a gente já faz o bagulho. Então é melhor fazer o Tônico, porque o Tônico, pelo menos... Peguei. Ai, se voltaram. Porque o Tônico, pelo menos, já buffa a porção corrupta, tá ligado? Então já é meio que, tipo, melhor. Eu quero atacar o portal aqui? Esperar ele. Vou atacar o portal. Caralho, guarda o Troll, por ele ter me ajudado ali, pegar a XP. Tchau, tchau, tínhos. Será que vou dar chase? Não, vou fazer agora não. Ah, eu perdi o bagulho, porque eu tava sem o Fugor, véi. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu viro... Mano, porque quando o Mariki começou a virar, o time saiu, véi. Por quê? Tá ligado? Porque vai, vai, vai. Pega esse Pyke agora, mano. Cara, o Pyke entrou aqui 100%. Falei que a gente entrou daqui? Os caras são muito, muito bobos, né, velho? A gente não faz isso aqui não, mano. Vamos ver se tá longe, me der um aceno no ADC. Mano, os caras são muito bobos, velho. Pykezão achou que ia me debrar. Ah, tá doido, rapaz. Mano, 36 anos de League of Legends na teste, o cara acha que vai me debrar assim, velho. Ah, tá muito louco, velho. Faram é tudo, Faram é tudo. Nada pra vocês, tudo pra mim, velho. É isso, caguei. será que eu não vou lá na borracha de troll? Vou dar restaura, vou restaura, vou restaura, melhor, melhor, melhor. Eu já pego a Tia Mate, e é isso, abora. Tipo, a Tia Mate vai ajudar a gente agora, mano, a ter um Clear Wave um pouco mais rápido, e a dar mais dano na Team Fight em área, tá ligado? Então só vamos. Cara, meu farm tá até que... Agora caiu na área da minha farm, né, velho? Antes meu farm tava bem melhor. Eles sendo os caras ali, velho. Eita, barradão, foi do Bases. Ou nem tanto, na real. Nossa, meu time tá fazendo a festa ali, e a gente não consegue entrar, velho. Ficamos eu e Pantham ali atrás, tá ligado? Será que a gente consegue? aí, mano. Poder de... Poder de... Poder de... Poder de podia, tá ligado? Mas a gente não conseguia entrar, mano. Mano, como ninguém do meu time morreu... Cara, quando tiver o isso, tá muito morto, tá? Ou eu tô... Que? Eu não consegui dar o meu quê, velho. Nossa, o pior é que eu acho que, tipo assim, se eu desse meu... Não encerrava o suficiente, não, não encerrava o suficiente, caramba. Aí, rapaziada, esse Pake era o maior efeito do... Esse Pake era o maior efeito do... Bandana, velho. Vamos ver se é o Yamate aqui. Ah, eu posso encher isso. Que da hora. Eu acho que era melhor ter feito uma Bandana, ver se é o Yamate, na verdade, porque tem uma Morgana lá. Morgana chataça. Eu não fiquei sem barão. Acho que eu fui inventar. Eu sabia que a Morgana não tava, tipo, viva ainda, mas eu não imaginei que ela fosse descer. Ela tava no mid, eu não imaginei que ela fosse descer. Eu achei que ela fosse continuar puxando, então tava fazendo no... Durante a linha em phase. Mas que tranquilo. Não deu, não. Agora é a hora de a gente andar com o time mesmo, que... Meu Deus. Meu, barra, não do céu. Tu acha que o cara é o quê, mano? É o McGyver? Pra dar o 10 pra trás? Esquivada hoje do... 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 Enfim, É só o Pantham de... Pegar a pressão lá do bot. Ele tem barão, né? É só ele chegar e ele pegar a pressão do bot. E a gente pegar a pressão do mid. Eu pego a pressão do mid com a bot lane, o Arrick pode explitar, ou vice-versa. A gente vai bot lane, fica na outra lane, eu pego a pressão... Uma lane com o Arrick. Enfim, vocês entenderam. Eu só não posso ficar sozinho. Por aí eu até posso, mas é que é meio ruim ficar sozinho, porque eu não vou ter a pressão do barão também comigo. Sacou? Caralho, mano. O Pyke tava esperando a minha vida baixar, pra ele conseguir me... me ultar, mas não... não baixou o suficiente pra mim não. É isso, velho. É isso. Meu time me ajudou bastante aí agora. Eu quase mori. Quase mori. Eita, Jesus, o cara foi. Eu também vou, mano. Caralho, não acredito que eu tanquei isso, velho. Mano, logo eu... Mano. Fico logo eu que fui em BC eu tanquei o Bind, meu velho. Sai de mim. Sai de mim. Ó o Phantom lá, muito bravo. Ele gastou os techs a passiva dele, não nada. Deixa eu vir em bote aqui, mano. Não, mano. Nossa, eu não vou conseguir matar o cara ainda, velho. Cara, eu realmente preciso de uma bandana, tipo urgente. Tá ligado? Tipo urgentemente, velho. Mas eu vou fazer esse aqui primeiro, que já tá feita, né? Gente, meu pai. Mano, o pior é que o Rammus acabou de nascer. Tipo, ele acabou de nascer pra acabar com o meu jogo. Que desgraça, né, velho? Aff, tá bom. Eu tinha ult já de novo? Acho que já, né? Minutos é mais um minuto só. Não, não. Se bem que eu acho que não tinha ult não. Eu tenho no mid? Acho que não tinha ult não. Bom, se eu tivesse ult eu podia ter ultado pra matar a Lúcia, né? Eu vacilei bastante, vacilei. Mas tem Bela não, rapaziada. Tem Bela não. Ai, mano, é só a gente juntar agora da GG, né? Porque a GG era pra gente ter feito isso um tempinho. Enfim, vai ter a alma da montanha daqui a 1 minuto e 17. Então a gente pode até jogar em cima desse dragão. Qualquer coisa. Bom, acho que é meio desnecessário. A gente só pode entrar lá e jogar junto da GG. Mas a gente pode também ficar por esperar. O ruim só é de ficar esperando assim é porque os caras caram assim mais, né? Ele tem um nível mid free. Então eles estão farmando de graça ali. Pronto. Vou lá puxar o top. Enquanto esse meu time batalha pelo dragão. Cara, os caras levaram uma torre, velho. Tipo, se os caras do time se matarem pelo dragão da montanha safe ou do GG se não, tipo, o meu time faz o dragão da montanha e a gente joga depois, tá ligado? E aí também não é problema e tudo mais. É só eu jogar direitinho, mano. Ó, geral tá lá embaixo. Três, tem quatro lá embaixo. Só o Lucian que tá aqui comigo. Então tá tranquilo. Por enquanto é de boa. Quero ter por aqui, né? Deve flechar. Show. Sai, Morganinho. Mataram ainda não, é? Escarce. Tranquilo. Tem ainda mais alguém aqui, né? É o Lucian de novo. Ah, levei inib, levei a torre do inibidor. Guardei duas vezes aqui, ó. Vou colocar o famoso triângulo do Illuminati. Tamo tranquilo. A alma de dragão foi nossa. Vai ser três inibidão ali, se a Senna quiser. Três inibidão. Brabos. Então agora é o famoso punchzinho da vitória, se pá mesmo. Deixa eu dar B logo. Eu tô com um Kai 900. Com esse Kai 900 aqui a gente consegue pegar um sapotezinho maneiro. Pra fazer uma playzinha insana. Você tem que lembrar de usar o sapote, né? Eu já vou pegar também o meu elixinhozinho do... Da Brabice. E aí é isso. Deixa eu ir lá fazer o Blue. Blue, 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 blue. Vai ter outro barão, se meu time quiser também. Mas eu acho que os caras perdem nisso aí. Só tem uma torre de Nexus. E a torre tá meio cagadinha ali também, ó. Deixa eu deixar com metade da vida. Então acho que é só ir pro GG, não. Olha lá meu time correndo atrás dos caras agora. Bardão, eu tô dois. Brabo. Se stunar o Milde, não stunou. Mano, ele tá tentando dar esse flash aqui aí. Ou esse Q-Flash, sei lá. Tem um tempinho já, velho. Ele só tá acertando o slow por enquanto. Uma hora ele consegue acertar o stun. Eu tava tentando telar ele acertando o stun, mas... Já telei duas vezes e o cara errou. Será que é culpa do meu telar, gente? Acho que é a pressão, né? Eu tô olhando. Aí o cara erra, velho. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Então, rapaziada, então é isso. Meu Deus, essa Riven. E nem a Riven, rapaziada. Então é isso. Gostei muito. Se você gostei. Se você... Mano, se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso aí. Buildezinha braba. Um abraço e até a próxima. Valeu. E falou.